Em todo o Estado são 90 mil servidores públicos, ativos e inativos, ligados ao governo do Estado, que representam despesa mensal estimada em R$ 290 milhões. O agente penitenciário Antônio Santiago é servidor do Estado desde 1988 e encara o recadastramento como um instrumento que pode ajudá-lo a melhorar de nível na Secretaria de Justiça. Vamos dizer assim, eu tenho especialização, outros já não tem, né? Aí nós queremos saber quem tem, porque eu ganho um valor X, pelo menos na Secretaria de Justiça. Quem é da categoria terceira, eu sou de primeira, eu ganho quase a mesma coisa. O mesmo acontece com a funcionária pública Francisca Menezes, lotada há 27 anos na Secretaria de Administração. É bom, porque a gente que se qualificou, não teve a oportunidade de colocar, né? E agora a gente ainda vai ter essa oportunidade. Por exemplo, eu tenho curso superior e está em casa, guardado, e agora eu vou ter como colocar. O problema é que o patrão, no caso o governo do Estado, desconhece a real situação dos servidores públicos estaduais. Por isso, inicia a partir de hoje o mais amplo recadastramento de servidores já feito na história do funcionalismo público estadual. No lançamento oficial do recadastramento de servidores, o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, apontou vantagens para o controle de despesas com o pessoal. Esse recadastramento é fundamental, tanto para a questão de valorização do servidor, como também para o melhor controle da máquina pública. A gente sabe que a principal despesa do Estado é a despesa com folha de pagamento. Nada melhor do que conferir um a um cada situação de cada servidor, inclusive nativos e pensionistas, para que haja essa regularidade e, consequentemente, um controle maior da máquina pública. Até para quem tenha conhecimento onde estão esses servidores, onde estão lotados, a qualificação de cada um, para a gente melhorar o aproveitamento de cada um deles. É importantíssimo que o Estado conheça seu quadro de pessoal, conheça a formação de cada um, conheça a aptidão de cada um, a fim de poder melhor alocar os recursos humanos e valorizar aqueles que se dedicam ao Estado. Realmente você precisa desse tipo de radiografia para que você possa distribuir bem esses recursos humanos. A Secretaria de Administração coordena o recadastramento, que começa hoje e vai até o dia 22 de agosto em todo o serviço público estadual. O secretário Franzé Silva promete vantagens para os servidores. São mais de 10 anos que o Piauí não faz o recadastramento e o governador pediu para que nós fizéssemos esse trabalho de forma ampla e organizada, para que a gente possa estar organizando a máquina no sentido de melhorar a qualidade do serviço. Vamos ter todos os dados de todos os servidores, não só hoje contando fisicamente, mas tendo a documentação dele no arquivo digitalizado, coletando a biometria e melhor, locando esse servidor no atendimento à população.